E aí moça, bom dia, hoje é dia, hoje é oito, um sabadão, ai que sal maravilhoso aí, Deus abençoe mais um final de semana pra nós aí, ó, hoje é nove de julho, mas tão indo ali rapaz, aproveitar, tão indo ali cedo na Expo de Jacareia, pra gente ver lá o que que tem, né, saindo de casa aqui, vou levar vocês comigo lá no parque lá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, Parque Sol maravilhoso, dia maravilhoso, abençoa que Deus, todos estão aí, é um bom final de semana Bom, tá aí nós, é que já que eu tô lá na porta da E agora a escola agrícola ali Olha a saída do bairro aqui Um prédio aqui, tem vários torres aqui Um prédio aqui, tem vários Ah, e agora eu entrei na Anelo Móximo, isso aqui você vai passar pra Branca E acho que o quilombo daqui é da Carvalho Pinto Ai que sol maravilhoso, que beleza Vê como que tá lá o esquema Ontem já teve rodeio Aqui de casa já deu pra ouvir o som Tiverio aqui, tá bom, tá bom E agora eu trago na peste aqui, tá bom, né, tá, vocês precisam daí, né Bom, né, tá peste aqui Nozinha a folha aqui. Está chegando o trezinho pertinho. Já tem um movimento cedo, oito e pouco da manhã. Está chegando perto do poço, vai virar a esquerda aqui no trezinho, já pertinho aqui. É pertinho, pertinho de casa. Nossa, jogando até uns pedrescos aqui. Está chegando até uns pedrescos aqui. Tem que perguntar aqui. Vou levantar aqui. Levanta pelo estacionamento ali. Entra aqui. Nós vamos lá na festa. Voltaria a frente. Voltaria a frente. Voltaria a frente. Voltaria a frente. Obrigado. Vai na frente. Valeu. 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 Já tem gente cedo aqui. Valeu. 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 Estacionamento aqui. O treino está com a ponta, gente. Valeu. Aí, moçadinho, chegamos aqui. Pode ligar aqui, depois vou ligar lá dentro. Pode vir mais. Aí, até mais.